Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Can't Play para mais um vídeo de Dungeon Fighter Online. Nesse vídeo vamos falar sobre a grande atualização que teve no jogo, uma grande atualização que modificou várias coisas e também tem novos eventos, né? Pode ver que tem um novo NPC Goblin aqui. Esse daqui é o Goblin Inocente. Meu inventário deve estar meio vazio porque o mod item que expirar expirou. Deixa eu dar uma olhada, expirou uns negócios aí, os materiais também. Não está tão vazio assim, né? Tem um livro novo aqui, da Mãe de Fonte. What the hell? Eu posso escolher a fonte utilizada para mostrar o dano no jogo. Beleza, tá bom. Quer dizer, não tem opção ainda, né? Mas em algum momento talvez a gente tenha essas opções. Parece que todo equipamento agora tem exorcismo. Vamos começar vendo os equipamentos que já tinham exorcismo antes. Quero esses caras aqui. Eita, preus lá, mudou. Porque esse daqui está com 304 de exorcismo, velho. Não era tudo isso. A gente precisava de 50 para entrar em uma determinada dungeon. Então a gente tinha que usar equipamentos que tinham uma quantia de exorcismo para entrar em determinadas dungeons. Parece que isso é coisa do passado. Tem um item lendário aqui. Vamos ver se está com exorcismo também. Também está com exorcismo. Está todos os itens com exorcismo e eles estão dando uma taxa de 200, 228, 270 e pouco, 368 o chapéu aqui, 480 acessórios estão dando mais, hein? Até a arma está dando exorcismo. Falando em arma, olha só, minha arma está a mais 10. Consegui encantar ela. Mais 10 com os itens comprados durante o evento dos zumbis. Não só os comprados, como os dropados também. Ai, ai. Tem tanta coisa. Só para vocês terem uma ideia de tanta coisa que tem aqui agora, para falar, eu passei 1 hora e 10 minutos só lendo a página de atualização do jogo. O jogo demorou mais um dia inteiro para atualizar. Ah, foram 3 mil arquivos atualizados. Lógico, eu não vou falar de tudo, né? A gente vai falar um pouco sobre os eventos e dar uma pincelada geral sobre toda a modificação que teve no jogo. Então, já vimos uma das coisas que mudou. Exorcismo em todos os equipamentos agora. Exorcismo a gente pode conferir o nosso total na página do Herói. Eu estou com 4.731. Para vocês terem uma ideia de como isso daqui mudou, o máximo que eu já consegui de exorcismo foi de 150. Então, isso daqui já mudou drasticamente. Qual era a função do exorcismo? Dar acesso a Quests Ancians. Só que agora é o exorcismo... Ai, meu Deus do céu! Ok, calma. Eu entrei aqui para pegar um teleporte para um canto aí do universo e mudou. Mudou o mapa da guilda, velho. Como assim, cara? É, não tem mais as guerras de guildas, né? Isso também foi descontinuado no jogo. Uma atualização aí, né? Uma novidade já para vocês. Tudo que a gente tem agora no sistema de guilda parece ser o sistema de dungeons. E agora nós começamos com duas dungeons destravadas? Não. Na verdade, eu destravei uma dungeon, mas logo, logo vai resetar porque vai passar 15 horas e aí reseta todo o meu avanço no sistema de guilda. Tá, mas a guilda mudou, né? Antes era um campo mais aberto e tinham várias passagens que levavam a gente para algumas outras dungeons e desafios da guilda. Vamos aproveitar que o negócio abriu aqui, que essa janela abriu, e vamos ver o que o jogo vai dar para a gente por tempo de login, né? O tempo que a gente fica dentro. Lembrando que a gente tem dois tipos de prêmios. Tem um que é de duas horas diária e tem outro que é mensal, mais ou menos mensal, né? Então quando a gente ficar logado por duas horas, a gente ganha até essa caixa roxa todo dia. E se a gente ficar logado no jogo durante 200 horas, até o término do evento, nós ganhamos até essa caixa aqui. Vamos ver quais serão os prêmios. Todo dia vamos ganhar contrato, então vamos poder ativar contratos sem medo de ser feliz aqui. Se bem que eu tinha bastante contrato guardado, né? Mas eu tô ativando aqui, ó. São quatro contratos. Vamos ver os outros prêmios. Ancient Dungeon Ticket é para a gente acessar uma dungeon do tipo ancião, sem gastar outros itens, apenas o ticket. Golden Rode Time Box vem cinco cápsulas não digeridas e um Life Token. É a ficha que faz a gente ressurgir. E as cápsulas eu já explico para vocês do que se trata. É coisa nova e temporária. E o último prêmio do dia são dois Terrâneos Refinados. Mesmo item que a gente estava recebendo no outro evento, né? Agora vamos para o prêmio do mês, né? Das 200 horas. Com 50 horas, ganhamos um extensor de personagem. Tipo, se você já criou todos os seus personagens possíveis, você usa esse item e você pode criar mais um personagem dentro do jogo. O prêmio das 100 horas é um expansor duplo de inventário, para aumentar duas linhas do inventário do personagem. Cuidado que isso daqui tem limite, tá, galera? Não vá usar nenhum personagem que já está no limite do inventário, senão você vai gastar item à toa. Dual Skill Build License. Não faço ideia para que serve esse daqui. Sinto muito. E temos o Golden Hell Box, que tem 20 Hell Party Tickets, que são itens utilizados para entrar em missões da dificuldade Hell. Que é a dificuldade mais complexa do jogo. E é a dificuldade que pode permitir trazer itens épicos. Itens esses que eu nem penso em ter. Devido à aparente dificuldade extrema de conseguir. Ok. Checklist mental. Falamos da guilda, falamos do exorcismo, falamos dos itens que vão vir com o tempo. Agora vamos falar das Skills e do rebalanceamento, porque o jogo inteiro foi rebalanceado. Mas de forma resumida, aconteceu o seguinte. Todos os monstros ganharam uma quantidade extra de HP. Eles têm mais vida. A maioria das Skills receberam uma porcentagem extra de dano. Então causam mais dano. A maioria das Skills, da maioria das classes. E para fazer Quests, algumas Dungeons segmentadas, são as Quests de cenário, Dungeons de cenário, elas foram mais encurtadas. Então algumas Quests eram realmente muito longas. Principalmente lá na área do exército, quando a gente vai confrontar uma guerrilha. Tipo, são 20 fases numa carreira, parece que diminuíram isso. Deixaram o jogo mais compacto, mais fácil de upar. Porque com isso, as Quests darão mais XP também. Mas resumiram o lore do jogo, né? O que não é o grande problema, porque com certeza boa parte do lore aí era só para encher a linguiça mesmo, para poder justificar o grind, né? Então por isso que minhas Skills sumiram da minha barra. Cadê as Skills? Eu quero ver as Skills. Elas estão todas aqui, né? A felicidade das Skills, tudo zerado. Eu vou ter que distribuir os pontos de novo, tudo direitinho. Mas não tem problema, farei isso tranquilamente. Bom, eu entrei na área da guilda para pegar esse teleporte aqui, para a gente ir para o Otherverse. É no Otherverse que nós vamos usar o exorcismo. A gente já usava aqui em St. Horn, indo para a esquerda, nessas Dungeons. Na verdade, só tem um ícone de Dungeon, mas é uma Dungeon que pode variar em cinco Dungeons diferentes. É aleatório quando a gente entra. Nós temos diferentes dificuldades, né? Dificuldade de 1, 2, 3... Oi, filhão! E a quantidade de exorcismo necessário é de 2944 para qualquer uma das dificuldades. Interessante. Não sei se a função dessa Dungeon continua sendo a mesma, mas se for a mesma função que era antes, aqui a gente consegue itens do tipo Chronicle. Itens Chronicle são esses vermelhos que eu tenho aqui embaixo, né? E qual é a diferença dos Chronicle para outros sets, né? A principal diferença é que quando você faz conjunto dos Chronicles, você ganha não status, e sim bônus nas Skills. Então, basicamente, é essa a diferença, né? Diminui o Kudol, aumenta o dano, aumenta o alcance, então é basicamente isso. Tem vários tipos de Chronicles, alguns ativam efeitos sozinhos, outros ativam efeitos em conjunto. Não vou mergulhar nesse assunto porque ele é deveras complexo, né? Mas já consigo explicar para vocês mais ou menos como funciona. Essas meninas, elas entregavam missões diárias para conseguir itens necessários para comprar aquelas armaduras. Lembra que eu falei daquelas partes de armaduras daoronas vendidas por esse capitão aqui? Pois é, essas quests diárias, que aqui na parte das quests eram marcadas como Limited, não existem mais. Mas se eram essas quests diárias que nos davam 20 ou 30 moedas para adquirir equipamentos Legendary, né? Lendários com o Capitão Lutcher. O que vai fornecer para a gente agora, então, essas moedas especiais? O que vai fornecer para a gente agora é uma quest diária, mas ela vem como Daily Challenge. Ela não vem pelo F1, ela vem pelo menu aqui de baixo. Vamos em Ancient, né? Requiem foi removido. O que era o Requiem? Que aqui tinha outro tipo de diária, né? A Requiem era a Unscient, só que bem mais difícil. Eles removeram, porque mudou o sistema de dificuldade da Unscient. Então o Requiem não existe mais. E agora, tá muito, mas muito mais fácil de conseguir as tais moedinhas para conseguir equipamentos lendários. Porque vamos receber os equipamentos lendários diretamente daqui desse menu em uma quantidade muito maior. Porque normalmente a gente só conseguiria 20 por dia dessas moedas, né? São diferentes moedas porque cada moeda compra um tipo diferente de armadura. Mas a gente só conseguia conquistar 20 por vez. E cada parte de armadura custa 600. Então você precisava jogar muito jogo para poder adquirir uma parte lendária de armadura. Se você tivesse força suficiente, uma galera legal para jogar, você poderia fazer então as duas quests. Você podia fazer a Unscient e a Requiem. Aí você teria 50 de vez 20 por dia. Ainda assim é demorado e sofrível. Porque as quests eram resolvidas através de drops de itens que não tem garantia de acontecer. Para vocês terem uma ideia, há 3 dias atrás, eu fiz a quest Ghost Dream para conseguir 20 desses caras aqui, 5 vezes. Para conseguir 20. Agora eu vou fazer duas vezes, eu vou conseguir 70. Então o esforço que eu gastei aí, para conseguir 20 counter spells, eu conseguiria 150 mais ou menos. Aí na média, aí dando uma cortada no meio, 150, 180. Enfim. Então está muito mais fácil para conseguir equipamentos lendários. Vamos ver se o preço está o mesmo, né? Vai que tem pegadinha. Deixa eu ver. Shopping. Vamos ver aqui. Armors. Aqui, ó. Armors está custando ainda 600 counter spells. Então está custando a mesma coisa. Está muito mais fácil ter acesso a estes itens lendários. Engraçado que eu estava quase fechando o meu set. Eu estava com 580 por 20. Eu não consegui fechar o meu set antes de entrar nessa parte promocional. Então agora eu vou pegar 70. Vou pegar a última parte de armadura lendária que me interessa. E já era. Não, eu vou aproveitar mais esse sistema. Que sofrimento, velho. Mal briga para fechar o set. Quando eu estou quase conseguindo fechar o set com muita briga, o negócio facilita 300%. Então lá na esquerda nós tínhamos as missões Otherverse. E aqui na direita nós temos as Unscientes. Eu acho que eu inverti. Unscientes para a direita. Aqui que é mais difícil para equipamento lendário. E a Otherverse para a esquerda, onde conseguem os equipamentos Chronicle. Então entrando aqui, ó. Mudou o sistema também. E está tudo mais fácil de resolver, né? As quests daqui estão bem mais tranquilas. Não sei se elas estão mais difíceis ou mais fáceis. Mas elas nos darão o material mais facilmente. Eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer o Ghost Train, que é uma das missões mais difíceis dessas do Unscientes. Que eu já passei. Eu não vi todas ainda, né? E é justa que eu preciso para poder completar o meu set. Na Weekly Challenge, a gente teve uma pequena modificação. Inverteram a sequência de algumas quests, mas continuam sendo as mesmas quests. E continuamos com a possibilidade de comprar cards aqui, né? Cards são legais. Eles me dão dinheiro. Quando dá sorte, né? Quando dá sorte. Nunca mais eu consegui um item rosa. Nunca mais. Mas consegui uns roxos aqui, né? Mais algumas cartas roxas. Mas as rosas são as que valem dinheiro mesmo. Lucan, você vendeu a tua carta? Vendi. Vendi uma delas que eu não ia usar. A que custa 40 milhões, eu não vendi. E peguei o dinheiro que eu consegui com ela, mais o dinheiro que eu tinha guardado. E comprei essa ombreira aqui. Esse Head Shoulder. Que estava custando 17 milhões. Eu comprei mais para fechar meu set. Porque ia ficar uma vaga. E eu procurei o melhor equipamento possível. E que não fosse de um preço além do questionável, né? Quer dizer, 17 milhões já é dinheiro para desgrama. Mas a outra ombreira que eu teria a opção de comprar custaria 40 milhões. Então, né? Tá bom. Eu aceito o preço de 17 milhões. Vai, eu aceito. Por que que eu comprei isso daqui, né? Por que que é interessante o meu set? Porque ela sozinha já tem efeito. É uma peça de armadura que sozinha já traz o efeito especial. Que no caso é um efeito baita do complicado. Mas que envenena o meu próprio herói. Mas não causa dano. Não um dano relevante. Para dar chance de uma explosão de veneno quando eu levo o hit. Que acerta os inimigos. E para me dar a super armadura. Então, basicamente, essa é a função desse Diorama Shoulder. Que eu comprei por 17 milhões no shop. Só não sei como faz para pegar ele mesmo, né? Do jeito certo. Sei que seja com muito dinheiro. Bora fazer agora, então, uma Unscient. Vamos fazer o Trey Fantasma. E como essa daqui foi uma das últimas DG que eu fiz antes do rebalanceamento. Eu vou poder falar exatamente se o negócio está pior ou se está melhor. Ghost Train. Aqui é o caminho. Tem o custo para entrar aqui. Que são 120 Fragments de Cubo. E 10 Endless Eternity. Endless Eternity é o item que a gente dropa em várias DG diferentes. Incluindo a Montanha Colum. Clear Cubo Fragments. É os Cubos de sempre. Vamos na dificuldade 1 mesmo, né? Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos começar esse negócio de boa. Dá tranquilidade. Eu tenho que fazer a missão duas vezes. A graça dessa missão aqui é que vai vir uma fumacinha muito da Trevosa. Que não vai acabar com a gente. Quando a gente tem que correr meio quanto tempo para poder ir matando algumas maldições. E algumas maldições ser realmente terríveis. Vamos lá. Vamos correndo. Voando, né? Voando, né? Melhor dizendo. Aqui já começa o inferno. Vai passar esse fantasma aqui abrindo essas catacumbas de satanás. E essas catacumbas veem uns esqueletos muito... Olha isso. Véio! O maluco me jogou no espaço e queria me acertar de novo no combo, né, mano? Mas ele morreu? Muito fácil. Eles não morriam numa simples skill. O problema desses esqueletos aqui é que esses caras, quando morrem, trazem uma maldição muito da bizarra, né? Cada um deixa uma desgraça diferente quando morre. Então é uma parada bem perturbadora que tá com esses caras. Olha lá, ó. Tá vendo? Eles morrem atrás tornado, atrás cripta, fogo, choque, morte, trevas. Tô apoiando. Vou seguir, vou seguir. Esses caras aqui, o segredo é não deixar o personagem olhando pra esses caras, pra esses fantasmas, quando eles ficam vermelhos. Eles ficaram vermelhos, vira as costas, né? E aqui... Oxi, oxi, oxi. Mudou. Mudou o esquema, mudou o esquema. Aqui era diferente. Esse cara que tá movimentando aqui, ele deixava uma aura roxa pela tela. Essa aura roxa causava dano. E perto dele ficava essa sombra preta. A sombra preta não causava dano. Inverteu. A aura roxa sumiu. E agora, a aura preta que causa dano. E agora, pra acertar ele, só depois dos acertos, dos tempos, tá? Acertei bonitinho, matei ele, beleza? Não podia acertar ele nessas condições, né? Mudou. Tá mais fácil. Esses caras empurram a gente de volta pra fumaça. Tipo assim, né? Maldita polícia! Parece aquele pessoal, né? Da tropa de choque. Aí eles ficam me jogando de volta pra fumaça. Mas tá muito mais fácil a dungeon agora, hein? Não sei se é porque eu estou mais forte, ou se a dungeon tá mais simples. Esse cara também tá mais fácil, porque antes ele tinha uma animaçãozinha. Né? Tinha todo um paragandãs pra aparecer antes. Agora parece um jeito mais fácil. Mas ele tá se transformando, velho. Ele ia ressuscitar. Que pilantra! Peguei os itens aqui. E esses itens que eu peguei agora, são alguns dos itens que eram utilizados pra poder trocar por 20 moedas, né? Por 20 counter spells. Agora não é mais assim. Agora tá mais de boa. Boss do Podemônio. Agora tem a apresentação do boss. O boss não tinha essa apresentação. E esse boss é o satangoso, velho. É muito difícil vencer dele. Mesmo você sendo forte. Ele tem muitos truques safados. Ai, meu Deus! Ele sumiu e não levou dano. Tá vendo? O primeiro truque safado. Ele detecta que você vai dar uma skin muito forte e some. Ele é pilantra, velho. É um boss... É... 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 Eu vou dar um negócio aqui. Eu tenho que bater numa bateria agora. Numa drum. No tambor pra poder acertar o boss. Antigamente ele invocava 4 totens. A gente tinha que quebrar os 4 totens pra poder... É... Atingir ele. Esses 4 totens não existem mais. Agora é um esquema com o tambor. Então ele tá com o escudo aí. Eu tenho que bater aqui no tambor. Fazer um holodun off-love. E aí? Tá acertável? Ainda não. Tá sim. Tá ou não tá? Não tá. Tá ou não tá? Mas você vai morrendo? Vai! Não tá acertável. Tem que fazer mais um holodun aqui. Vamos fazer um holodun aqui. Fazer um holodun de respeito. É, batei ele fazendo um holodun ali no tambor e acertando ele ao mesmo tempo. Deu uma modificada legal mesmo. E ele dropou uma penca de coisa, bicho. Ele não dropava tanto ítens não. Caramba, ele mesmo tá dropando o counter spell Curse of the Edipsia. Isso não existia antes. Caramba! Tá muito mais fácil. Como eu disse, essas moedas só dava pra adquirir 20 por dia. Ou 50 por dia. Agora é pra adquirir mais. Vamos lá. Vamos aumentar a dificuldade pro 2. E vamos repetir a dose. Já que pra fazer diário eu preciso completar a missão duas vezes, né? Não é que esses caras quando morrem aqui, eles ficam dropando itens. A gente tem que se jogar no meio dessa bagunça que eles criam pra poder pegar os itens. Mas mesmo na dificuldade 2 tá de boa, né? Por que que tá de boa a dungeon também? Outra motivação que pode tá rolando. Não olha pra esses caras. Não olha, não olha pra eles. Não olha, não olha. Isso, não olha. Não olha pra eles que senão aí ferrar tudo. Eles entram dentro do seu corpo e começam a te envenenar com um veneno muito forte. Mas o exorcismo, que é aquele status que a gente tem que ter pra poder entrar nessa dungeon. E que todo o equipamento tá dando agora, diferente que antes só os equipamentos Chronicle dava. Esse exorcismo, quanto mais você tem, além da cota da dungeon, mais forte você fica. Quanto menos você tem, além do que a dungeon pede, mais difícil a dungeon fica, né? Não é bem a dificuldade que muda. Seus status. Ter exorcismo mais do que necessário te deixa mais forte. Ter exorcismo menos do que necessário te deixa mais fraco. Então isso também pode tá dando alguma diferença aqui na brincadeira toda. Olha lá, ó. Os caras sempre me jogam, vocês sempre dão um jeito, né? Ó a piluleta. Ih, mano, eles cancelaram a fumaça. Fumaça chegando, bicho. Eles saem daqui. Aí. Consegui escapar. Essas pragas. Seus bells é boom. Matei. Vou pegar o item. Outro item. Eu vou pegar esse cara que antes tinha uma apresentaçãozinha toda tosca. E agora ele já vem direto pra treta. Vocês perceberam que o HP dos inimigos mudaram? Pois é. Uma opção digna, né? E sóbria. Eu tenho que matar esse cara de novo ainda, é verdade. Os HPs agora não são mostrados em múltiplas barras. Agora o HP é uma barra só. Legal. Isso dá um pouco mais de norte, né? Mas só se você for muito desatencioso pra não conseguir também entender como que era o sistema antes. De toda forma assim ajuda. E olha o desgraçado esquivando a minha skill na hora certa. Como esse boss é desgraçado, velho? Deixa de ser assim, malandro. Tua mãe te ensinou esse tipo de educação, é? Droga lá. Ele sumiu de novo. Duas skills boas que não usei direito. Sacolinha, sacolinha. Então a OHP tá mostrando em porcentagem real agora. Antes era várias barras. E olha os tambores aí, ó. Bateu no holodun? Tem que bater em vários holoduns, é isso? Ou um só vale? Caramba, eu morrendo. Toma aí a rosquinha. Qual é a rosquinha pra ficar mais forte? Eu vou dar minha master aqui, porque a master é tão grande que eu sei que ela vai pegar os holoduns tudo. Tá vendo? Deu certo, tirou o HP do caramba do boss. Deixa de ser assim, malvado, rapaz. Olha o ataque. Aí, fica imortal nesse estado de berro. Eu não acredito, mano. Eu vou morrer! Ele vai me matar! Agora eu vou. Agora eu vou. Olha o trem! Ah! O trem me pegou. Esse trem é uma desgrama. Matando ele, agora! Ô, bozinho infeliz. Ele me matou, mas o mago tem uma skill de ressuscitação, né? Então não me matou de verdade. Foi uma morte de mentirinha. Mas tá muito mais fácil. Se essa dificuldade 2 perto da dificuldade 3, né? Tá tranquilo. Mas eu vou aqui em Select Another Dungeon. Eu poderia continuar repetindo a quest, porque eu já fiz as duas que eu preciso pra pegar a diária. E aí, se eu continuasse repetindo, eu ia pegar mais 40 tickets. Aí ia parar de dropar o ticket. Pra dar uma limitada também, né? Só que eu já tenho a quantidade suficiente. Então eu não preciso continuar fazendo a missão. Eu vou na diária, que virou uma exclamação amarela aqui. Vou em Assign it. E tá aqui, ó. Resolvi Ghost Train duas vezes. O trem fantasma. Vamos pegar aqui Rewards, que são 70. Crew of Deep Sea. E agora eu posso pegar os meus 600 e poucos Crew of Deep Sea. Pra poder comprar o último equipamento do meu set. Olha só, vocês vão me ver no momento épico da minha vida. Finalmente eu tô fechando o set, que eu comecei a arquitetar acidentalmente, desde quando eu criei esse personagem aqui. Alguns meses atrás. Então eu tenho que comprar a armadura. Armadura da água. O que eu preciso é de um cinto. De um belt. Comprei a armadura. Vou abrir aqui. Vou em Leader, porque o personagem usa armadura de couro. E eu preciso ser daqui, ó. Sea God Cruised Sweat Sash. Me dê. É meu. Então pra comprar esse item aqui, eu gastei 600 moedas daquela que a gente consegue na Dungeon Asciente. Que antes, a gente só conseguia 20 por dia, ou 50. E agora você pode conseguir 70 ou até 110 por dia, se for bem persistente. Sea God Scursed Sweat Sash. Ok. Peguei o item. E vamos equipar e fechar o meu set. Do Deus dos Mares. Tá aí. Fechei finalmente o meu set. Ao fechar esse set, eu peguei o último bônus de 6 itens. E esse último bônus... Traz 5% de chance de trazer a ira do Deus da Água. Que são aquelas explosões de água. Só que, aparentemente, numa área maior. Vamos testar esse trem aí. E como que nós vamos testar isso? Indo fazer a semanal. A semanal é Motanha Colum. É terrível essa dungeon. Eu não gosto de fazer. É pior que tem. Pra Motanha Colum, a gente pega a teleporte aqui com a U. E quem não tem guilda e quer ir lá pra dungeon onde eu tava agora. Pode ir com a Brow Master. A guilda é só um atalho. O caminho normal, na verdade, é ir com ela aqui. Com a Luz de Mila. Então, vamos dar um teleporte para a Sheet of Choran. Já vamos pra Motanha Colum segurando pra esquerda. Aqui na Motanha Colum. O bom é que aqui dropa um dos itens necessários. Que é o Endless Eternity lá. Pra poder entrar na Dungeon Ocean que a gente acabou de fazer. Então, se você tiver pouco Endless Eternity. Aqui é o lugar pra pegar, né? E olha esse cara aí. Tá vendo esse cara amarelo aí? Esse Goblin é o Diabo. Ele faz parte de um novo evento. E olha, tá vendo o que ele dropou ali no meio? Ele dropou um monte de moeda. E um cocô de Goblin. Olha que delícia. Nós vamos precisar matar muito desses Goblins. E eles vão aparecer aleatoriamente. Assim como as nuvens apareciam no evento anterior. Por quê? Porque ele vai ser a chave pra gente conseguir alguns itens bem interessantes. E caramba! Puts, Grilo. Ficou muito louco a explosão de água agora, hein? Com o set completo o negócio ficou bonito, hein? Virou uma skill diária de respeito, mano. Olha isso, mano. Nossa, mano! Muito louco ficou. A combinação completa do set do Deus da Água. Finalmente! Meu set está completo e causando todo o estrago que eu sempre quis. Esse dano não é um dano destruidor, tá, galera? Essas explosões de água, elas não são tão fortes. E eu não entendi ainda da onde que ela tira a base de dano dela. Se é um dano fixo ou se varia de acordo com os equipamentos. Eu sei que não varia de acordo com... Eu sei que não varia de acordo com o ataque independente nem com o ataque de dano especial, né? Com esses dois elementos eu sei que não varia pro que eu já testei. Pra ver se o refinamento da minha arma ia ser realmente inútil. E realmente é inútil, né? Mas essas explosões de água já são alguma ajuda, velho. Elas equivalem a algumas skills mais básicas minhas. Mas é um dano extra, né? Vem de graça. Por que não? Outra novidade do jogo. Temos um aviso de inventário cheio agora, né? O inventário quando estiver próximo de estar completamente cheio vai ficar piscando essa malinha maravilhosa. Você pode desligar isso se você quiser. Vou aproveitar então que o negócio tá piscando que nem um negócio doido aí. E vamos quebrar meus itens. Quebra todos esses negócios. Vamos lá. Vamos fazer a semanal por inteiro. Na montanha com lume a gente pode ficar repetindo a mesma quest ou fazer as outras. O bom de fazer as outras é que você completa mais quests diárias. O bom de fazer somente a The Water of Nature é que você consegue mais itens. Então aí você fica entre essas duas opções. Mas eu vou fazer aqui uma vez de cada uma. Porque a gente tem que fazer a montanha com lume três vezes, né? Isso é da quest semanal. Isso é uma coisa que tá aí há um tempo aparentemente e vai estar durante muito tempo ainda. E eu falo quest semanal, mas não é fazer ela uma vez por semana. E sim cada dia da semana tem um desafio diferente pra gente. Não querendo matar os amiguinhos. Sempre tem dessas, né? Essa é a segunda parte da montanha com lume. Tem que ajudar os mobs azuis a matar os mobs vermelhos. É o gelo contra o fogo. E nós ainda bem estamos do lado do gelo dessa treta. Depois a gente entra na área do fogo e tem que matar esse gigante aí. Esse gigante que sempre dá um jeito de me segurar. Me dá uns ataques fortes aí, esse maldito. Eu vou apelar pra ver se eu acerto ele. Não deu certo, tá vendo? Eu não sei qual é que era esse cara aqui. Quando é que eu começo a acertar esse maluco. E vocês perceberam que o HP em menos barras só mudou lá nas quests Unscience, né? Aqui tá o mesmo esquema, as barras gigantescas. Quer dizer, várias barras, né? 10, 12, 20, 300 barras, sei lá. Bora fazer a última dungeon. Essas dungeons eu faço com muita facilidade. Mas quem tiver no nível menor vai ter uma dificuldadezinha aí, né? Depende do seu nível e dos seus equipamentos. Do mesmo jeito que tem quest pra mim, que mesmo com esse set maravilhoso. E com o personagem nível Cap, eu não consigo ir lá fazer, né? Uma dungeon lá, na verdade. Vou tentar fazer o Pandemônio Rift, malandro! Foi uma desgraceira pra matar o sub-boss, velho. Chegou no boss, era só morrer. Gastar a ficha, morrer, gastar a ficha, morrer, gastar a ficha, morrer. E daí pro infinito. Nessa última parte da Montanha Coluna, a gente vai enfrentar um dragãozão. E antes de enfrentar esse dragão, ele dá um show-off. A gente é obrigado a ficar aqui meia hora nessa sala. Meia hora eu exagerei, mas a gente tem que pelo menos ficar um minuto aqui fugindo desses projéteis que esse dragão fica jogando. Pra vocês prestar atenção, ele gospe fogo, a sombra dele. Ele fica voando sobre a gente aqui e dando os ataques malignos dele. Agora abriu a porta e podemos enfrentar o boss. Sem muita conversa, né? Sem muita conversa. Vamos direto ao ponto, né? Que violência! A coleta de itens do final da Dante tá mais rápido, graças a Deus. Porque era muito lenta. Quando aparecem aqueles cards pra escolher, né? Era muito devagar. Agora tá mais rápido. Pelo menos aqui. Fiz o meu desafio do dia. Peguei meu presente. Sem querer eu abrir a pupizinha. Lembra que a gente pegou um cocô de Goblin? Então, dentro do cocô do Goblin tem uma cápsula não digerida. Olha que coisa maravilhosa. E essas cápsulas é o que a gente vai usar pra conseguir comprar itens com aquele Goblin que tá lá na nossa sala principal, né? Aqui com a série. Então esse cara aqui tá vendendo uns itens bem legais. Só pelo tanto de coisa dourada aqui, né? O olho já brilha. Você fala, caramba! Coisas lindas! E essas coisas que ele está vendendo é em troca dessas pílulas. Ou seja, em troca da pílula mal digerida que tava no cocô do Goblin que vai aparecer várias vezes no meio das dungeons Optimals, tá? Tem que ser dungeons otimizadas pro seu nível. Só que muitos dos itens que nós temos aqui são itens relacionados à facilidade de evolução de um personagem. E agora vem a parte mais interessante de todo esse evento. Deixa eu só pegar meu prêmio aqui, ó. Agora chegou o prêmio de uma hora de login. Caramba, já tô uma hora gravando esse vídeo. E esse prêmio vai trazer pra gente um Life Token e cinco Undigested Capsules, né? Então mais cinco dessas cápsulas que vêm da Fezes do Goblin. Olha, eu posso pegar uma Growing Unique Weapon. É, isso daqui é um equipamento que ajuda bastante quem tá começando com o personagem novo. E por que a gente tem tanto item focado assim em personagem novo? Porque no jogo chegou um item milagroso chamado Pílula Dourada. Tá vendo aqui, ó, esse presentinho piscando o tempo todo? Esse Coreia meio gordinho aqui, é o Dandinho, eu acho o nome dele. É um dos diretores principais do jogo. Ou se não, o cara responsável pelo jogo. E ele é meio piadeiro, né? Ele é meio zoeiro das ideias. Tanto que eles fizeram até um vídeo especial pra essa Pílula Dourada. Fazendo uma sátira com Matrix. Eu vou deixar o link pro vídeo pra vocês verem aí na descrição do vídeo. Mas é muita viagem, né? Isso é muito legal. Essas atitudes da galera que produz o Dungeon Fighter Online é muito divertido, é muito interessante. É bem diferente do que a gente tá acostumado. E a gente ganha esse presente com ele. O que que é esse raio desse presente? É uma Pílula Dourada que traz XP. Quanto de XP? O suficiente pra você chegar no nível 80. Sim, você vai pegar o personagem nível 1, vai tomar a Pílula e vai chegar no nível 80. Mano, é muita violência, né? E se o seu personagem tiver uns níveis mais altinhos? Tipo, se ele tiver o nível 30 e poucos, aí de vez ele põe 80, ele vai põe 82. Então tem essa modificaçãozinha, essa brincadeira aí no meio. E esse up, né, pode ir até o 86. Então se você tiver o personagem nível 85, você pode usar a Pílula ainda e vai põe 86. Mas não compensa. Compensa mesmo se você pegar o personagem nível 1. Acabou de sair do tutorial e meter a Pílula nele. Isso não é o supositório, Lucan. É uma Pílula. Não sei, mas pra aumentar tanto nível assim, não tem problema. Se fosse o supositório, usava do mesmo jeito. Mas enfim, né? Então essa daqui é a Pílula Dourada, só que tem os poréns aí. Só que quem tem personagem alto no jogo já pode pegar. Então se você tá pensando em criar uma conta pra pegar a Pílula e já ser o bambambam na história, não vai dar muito certo. Você tem que ter pelo menos um personagem, eu acho que é acima do nível 85. Você já tem que ter um personagem forte, entendeu? A ideia é que você comece a investir em outro personagem. E eu vou usar isso, né? Como esse daqui é o item que fica preso à conta, eu vou pegar com esse personagem mesmo e transferir para outra personagem através do baú. Então eu vou pegar o item aqui. Let's gamble! Vamos pegar a Pílula Dourada Sagrada Divina! Já foi? Fechei aqui. Chegou no correio? Chegou no correio. Então tá aqui a Suprema Pílula Cápsula Monstruosa Dourada. Já a pessoa usa sem querer o personagem errado? Que maravilha! Abre o baú. No baú nós temos o Aconte Vault. O Aconte Vault nós desbloqueamos com 500 cubos dourados e mais alguns Clear Cubes, eu acho. Ou dinheiro, alguma coisa assim. E é nesse baú que você consegue transferir itens entre seus personagens. Como esse item ele é Bind to Aconte, nós podemos trocar entre personagens. Se ele fosse Unternable, Introcável, aí não. Aí eu não consigo trocar nem com meus próprios personagens, né? Bind to Aconte, né? Preso à conta, eu consigo trocar entre os personagens, mas não consigo dar para uma pessoa de fora. Não consigo dar para outra pessoa. Apenas para outros personagens da mesma conta. Mas antes da gente presenciar o milagre da Pílula Dourada, deixa eu ver quais são os outros eventos que estão rolando aqui. PP é o sistema de pontuação. Você acumula pontos conforme você faz Unsight Dungeon e Olderverse Dungeon. Tá, eu cheguei a ver uma tabela, a quantidade de itens é bem grande. Dá para ir clicando e ir vendo os itens que a gente vai ganhando conforme vai acumulando pontos. E muitos desses itens têm relação com o personagem novo. É mais um evento focado em ajudar o personagem novo. Então a ideia aqui é o seguinte. É você fazer o personagem nível 80, equipar ele. E ir fazendo Olderverse e Ancient Dungeon até você somar os pontos. Então a ideia é meio deixar o Ekaeus, nosso personagem principal parado. E migrar para outro personagem e deixar ele forte também. Utilizando esses outros eventos. Deve ter muita coisa valiosa aqui no meio, né? Eu tenho que ver depois com atenção. E tem esse C. O que que é isso? Ah, é a guilda. Tá, tem um novo sistema de guilda. Seria muito legal de aplicar aqui no canal Press Kit to Play, mas eu não vou ter tempo. Mas funciona assim. Durante esses 27 dias de evento, 20 newbies, 20 personagens novos que entrarem na guilda, vão ganhar um bônus. E a guilda inteira vai ganhar bônus com eles, se eles forem fazendo as coisas que tem pra se fazer na guilda, né? As dungeons da guilda. Então é um sistema onde bonifica os newbies, né? Os novatos de guilda. E a guilda ganha com isso também. Então, enfim, né? O convite pra vocês entrarem na guilda já tá aberto. É a Vanguardians. E agora que não vai ter mesmo mais guerra de guilda, né? Eventos mais complexos de guilda. Não tem muito o que perder ao vocês entrarem na guilda, né? Então se vocês quiserem entrar na guilda da Vanguardians, vocês entram, mandem a solicitação lá, a gente vai aceitar. E aqui no mapa da guilda, vocês sobem aqui e vão fazendo aqui algumas missões dessa área. Algumas são bem difíceis, tá? Mas o convite tá aí. E agora você tem um motivo especial. Se você entrar numa guilda agora, você ganha os bônus aí pra ficar mais forte e a guilda inteira ganha com isso. Nossa guilda é a Vanguardians. Agora vamos mudar de personagem. Vamos presenciar o milagre da pílula dourada com a Zunia Invoner. Ah, que nome terrível. Bom, eu tive que pensar bastante pra saber qual era a personagem que eu ia fazer pra poder aproveitar a pílula dourada. E eu resolvi fazer uma Chaos. É que na verdade eu queria jogar muito de Knight, né? E eu tinha uma Elve Knight, que era a Ark Labrilha. Eu já mostrei pra vocês aqui. Foi, na verdade, a primeira personagem que eu trouxe aqui pro canal ProSky2Play pra falar de Dungeon Fighter. Só que ela tem várias skills que não funcionam no controle. Porque quando ela se transforma em uma cavaleira em cima de um unicórnio, uma coisa toda elfica, mística e maravilhosa, as skills que ela pode soltar naquela forma não aparecem comandos. Não tem comandos pra se utilizar controle. E se eu fosse ter que fazer um cambalacho aí pra trocar o A, S, D, F, G, H, ia dar muito trabalho. Ia ficar complexo demais configurar o controle dessa forma. Então, eu estou refazendo uma Knight, mas pra seguir pelo outro caminho, que é a Chaos. E a Chaos é isso mesmo que o nome ela diz. É caótico jogar com ela. Vocês vão descobrir em breve. E o nome dela veio disso. Do caos que ela causa. Zunia vem de Zona. E em Voner vem de Invocação com Suboner. Tá vendo? Tem o significado. É esquisito, mas a poesia por trás se torna o nome mais bonito, não é não? E o Zona do início, né? Seria Zunia. Esse Nia também é o grito típico de personagens Moe, né? Personagem com temática de anime. E ela não pode usar a pílula por quê? Ah, tá. Ela não pode abrir o item. Isso daqui é a caixa com a pílula. Não é a pílula ainda. Então eu tenho que abrir a caixa com outro personagem nível 80. É isso? Vamos voltar. Vou pegar meu personagem nível alto. Vamos pegar a caixa com a pílula. Abrir a caixa. E veio a pílula. Eu posso trocar essa pílula, né? Baito a conta. Ah, tá. Agora sim. Agora sim. Essa é a limitação de nível, tá? Lembra que eu falei que tem que ter um nível certo pra poder utilizar essa pílula? Não é pra poder utilizar, mas é pra poder abrir a caixa da pílula pra você dar pra outro personagem depois. Então eu abri o item da caixa e agora sim eu posso usar com a Zunia. Zunia, minha filha. Até hoje eu fiz só uma quest contigo, uma dungeon apenas, que foi o tutorial. Tá preparada pra ser minha segunda personagem mais forte? Então vamos lá. Demorou. The Golden Capsule of Power. Ativar. Você tem certeza que você vai ativar essa coisa incrível? Demorou. Level Up. Nossa, vai ter até um evento, velho, pra comemorar uma quest extra. Você quer ficar forte? Quero. Eu farei você forte. Eu já sou forte porque eu usei a pílula. Você está forte agora, mas você precisa de mais poder. Aê! Aê! Passe a evolução, já? Então o primeiro personagem que eu trouxe pra vocês foi a Ark Labrilli, né? Alvik Knight. Mas nós não vamos de Alvik Knight, nós vamos de Chaos, que é a personagem que sumona bagunça. Vamos fazer o avanço. Agora eu tenho que colocar todos os meus pontos de skill. Vou colocar no Auto Locate que eu não faço ideia de como jogo com essa personagem. Tem muitas skills aqui que não estão liberadas porque eu não fiz nem o Awakening 1 e nem o Awakening 2. Mas naquele... evento do Goblin vai ter itens que ajudam no Awakening. Ele quer me vender uma armadura? É sério isso? Ele quer que eu disable no item que eu acabei de comprar. Ok. Aê! Consegui cubos. Que maravilha. 190 cubos negros. Caramba, que exagero. E agora? O que você quer? E agora tem que enfrentar um monte de bicho. Que legal. Eu não manjo os skills dessa personagem então eu vou apertar os botões de qualquer jeito que vai saindo as magias. Ó, que espada bonita. E esses caras podiam me bater, né? Aê! Você é violento, hein, meu? Ah, ele já tá dando aqui o ticket de Awakening e de equipamento. Direto ao ponto. Tá aí, personagem nível 80. Saiu do 2 e foi pro 80. Da caixa de banho eu recebi novidades, né? Vamos aceitar aqui. Cadê o item que eu recebi? Ah, tá aqui embaixo. É um item de clear e um equipamento nível 80? Parece que sim. Vamos aceitar essas paradas. Knight Chaos tá certo. Receive. Ok. Isso daqui é pra ativar o primeiro Awakening. Já vou usar. Algumas skills já vão ser liberadas. Não vou precisar gastar materiais pra poder ter o Awakening. Essa é uma personagem que utiliza Heavy Armor. Interessante. Tem que correr atrás disso depois. Ele tá reclamando. Ô, você tá usando roupa de couro, meu. O seu personagem usa armadura pesada. Obrigado pela informação. Eu tenho que usar armadura pesada pra ficar mais forte, né? Não adianta. Não posso fugir disso. E aqui tem uma caixa com equipamentos. Caramba! Já viu tudo já, mano? Caramba, que jogo pãozinho, velho. Mano, essa pílula dourada é muito absurda, velho. Já veio uma short sword e o conjunto de armadura, né? Armadura roxa. Ela tem bônus no F8 aqui, no conjunto? Não, ela não tem bônus de conjunto. É um bom quebra galho pra começo, né? Pra quem tava pelado, Tanguin é uniforme, bicho. Demorou. A passar de nível eu libero vários escudos da personagem, né? Ela tem esse diferencial, a Knight. Colocar o último porque o último é o último e é bonito. Cada escudo tem um efeito diferente, né? Ih, é uns efeitos bem tanto fáceis. E parece que foi tudo feito, né? Só tem que fazer o segundo Awakening agora. Vou ter que juntar um dinheiro e gastar com o Goblin Inocente. Tá aí, né? Então podemos encerrar o vídeo finalmente. Longo vídeo com várias coisas que vieram ao jogo, algumas modificações. Devo ter deixado passar alguma coisa. Também não falei de todas as alterações que aconteceram relativos a balanço. Tanto que o tema dessa atualização é Infinite Equilibrium. Porque agora tem a dificuldade Infinite, né? E o Equilibrium, né? E o Equilibrium Infinito é porque foi realmente grande. As modificações foram intensas. Mas acho que vimos o que era mais relevante. Pelo menos naquilo que eu tenho o costume de jogar aqui dentro, né? Porque o jogo também é muito grande. Tem várias dungeons diferentes, né? Várias coisas pra fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou ansioso pra jogar um pouco com essa personagem e ver como são as skills e explicar pra vocês. Ainda tenho que trazer mais do Blood Mage e um pouco do Dimensional Walker pra vocês. Vou fazer isso. E mês que vem tem classe nova, hein? E uma classe nova que senhores e senhoras que classe. Mas isso daí é papo para outro dia, né? Pro mês que vem. Enquanto isso, galera, eu vou pedir aquele joinha e aquele compartilhamento de sempre pra ver se vocês podem me dar uma força aí pra ajudar na divulgação. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Próximo de Play. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera! Falou! Underfoot! Underfoot! Underfoot!